11, 29, 34 e 32, 86, 00, 20. O corpo estava no estádio Beira Rio, mas o pensamento no jogo de quarta-feira contra o Santa Fé pela Libertadores. Mesmo com o foco em outra competição, o Inter conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Inter estava pensando mais na Libertadores do que no jogo contra o Havaí. Time totalmente reserva. É difícil focalizar 100% no jogo de hoje quando tem um jogo tão importante na frente. Estamos todos com quarta-feira na cabeça. A torcida também pensava longe, no Grêmio, e provocou o rival com o fantasma da B. O Inter não foi nada criativo, foram poucas as chances. A gente pode destacar este cabeceio do Hever e o quase gol contra do zagueiro Emerson. Já o Havaí teve boas oportunidades. Marquinhos tentou encobrir Muriel, e se não fosse o Paulão, o Anderson Lopes poderia ter aberto o placar. O segundo tempo seguiu no mesmo ritmo. Os dois times tentavam atacar, mas com finalizações que não levavam perigo. Diego Aguirre precisava melhorar o time, que já era totalmente reserva, né? E o jogo estava complicado. E a solução encontrada para melhorar o time foi um reserva dos reservas. Vitinho foi o escolhido para entrar em campo aos 15 minutos. Ele precisou de pouco tempo para justificar a escolha do treinador. Alan Ruschel fez o cruzamento e Vitinho encheu o pé. O gol não foi o suficiente para tranquilizar a partida. Tanto que Muriel teve que fazer essa defesaça no chute do Anderson Lopes. O placar não mudou. E o Inter conquistou os primeiros três pontos no Brasileirão. O nosso objetivo hoje era os três pontos. Mas precisávamos de alguns jogadores mostrar algumas coisas como eles mostraram para ser opção para a quarta-feira. E isso aconteceu. O debate continua aqui, o debate continua aqui. O Daniel está bem exaltado. O futebol do Brasil cumpriu a missão de somar três pontos. É importante, é preponderante isso. Mas, Baldassio, você comentou pela nossa Rádio Bandeirantes ontem, não foi um futebol brilhante e convivente. O Internacional ontem esteve com um futebol parecido com o do Havaí. E não pode. O Inter sofreu, em alguns momentos, uma pressão forte do adversário, que teve a bola nos pés. O Inter venceu por conta de uma modificação do Diego Aguirre, que colocou o Alisson Farias, fez uma bela jogada com o Alisson Farias. Bom jogador, viu? É bom jogador, Alisson Farias. E cruzou para o Vitinho. Esse gol do Vitinho é o típico gol. Se é um cabeça de bagno, chuta lá no gigantinho. Como o Vitinho tem qualidade, fez o gol. Só que o Aguirre reconheceu na coletiva o que a gente tem que colocar aqui. Assim, se correm muitos riscos. O Havaí vai brigar contra o rebaixamento nesse campeonato, Meneguete. Olha lá. Olha o candidatismo. O Inter tem dois jogos com esse time quase C. Um deles tomou um vareio do Atlético Paranaense, que é fraco, e no outro ganhou com as calças da mão do Havaí em casa. Tá, mas aí, tá, esse não é um problema do Inter. Isso é um problema do Havaí não ganhar do time zero do Inter. Só que é o seguinte, Daniel, no próximo final de semana, o Inter vai jogar de novo com esse time. E aí é contra o Vasco. O Inter ganhou o jogo. Mas para que isso acontecesse, alguns milagres ocorreram. O Paulão, por exemplo, jogou muita paula. Aliás, eu acho que isso foi muito definitivo. Não, que bullying é. O jogo dele contra o Atlético Paranaense, que ele foi mal, fez gol contra. Mas eu acho que quem comprometeu naquele jogo foi muito mais o Hever do que o Paulão. A minha opinião é essa, mas eu sentei isso. Agora, o Paulão ontem foi bem, o Internacional conquistou a vitória, mas o Ribeiro, e com esse tipo de atuação aí, o Inter vai fazer uma tabela intermediária. Eu estou te dizendo, para mim, o que o Inter fez contra o Atlético Paranaense foi uma barbaridade. O meu medo é que com esse time, sem utilizar nenhum titular, o Inter, que vai disputar com esse time, sei lá, 5, 6 ou 7 rodadas, perca espaço definitivo no Campeonato Brasileiro. Esse é o meu medo. De ontem, de positivo, além do Paulão, que foi o melhor em campo, só que, talvez, se estivesse de aniversário, o Anderson e o Vitinho, que estão se recuperando. Isso é muito importante. O Muriel chegou a fazer uma defesa ontem, milagrosa. Milagrosa, monumental. Uma defesa de Alisson. Exatamente, tirou daqui. Que defesa do Muriel. Eu, quando eu vi que foi o Muriel, eu confesso que o nome é que tem. E quando entrou o Guerreiro Imortal em campo, o Alex Telles, o Alain Ruschel, não pode ser lateral esquerdo nem do time C do Internacional. Ele é um jogador absolutamente deficiente. Ontem foi comprometedor de novo. Mesmo que o Abel jogava Fabrício, o reserva era o Alain Ruschel. É porque o Abel tinha um problema em relação aos meninos. O Jefferson já existia na época. Saudácio, eu entendo a tua ponderação em relação ao brasileiro, mas daqui a duas semanas o Inter pode estar na semifinal da Libertadores da América. Eu acho até que esse time aí tem que ser um pouco mais reforçado. Acho que pode manter a estrutura do time reserva, recuperar Vitinho e Anderson, que isso é o mais importante, mas colocar de vez em quando ali. Até um Valdívia que está com explosão, que está bem e tal. O D'Alessandro em alguns jogos. O Nilmar quando estiver recuperado. Enfim, acho que ele tem que mesclar mais ali para frente. Mas também é verdade que, nós falamos isso aqui, a intensidade do esquema do Aguirre, ela desfavorece a questão física dos jogadores. Eles ficam muito desgastados. Mas ele tem reposição, Chico. Entendeu? Agora, eu acho que vai valer o Zano Lopes. Mas ele tem já o Nilmar incorporado. Daqui a pouco, talvez no segundo jogo da semifinal, volte das quartas, volte o Jeff. Então ele tem, agora tem o Anderson de novo emergindo, tem o Vitinho. Então ele tem reposição durante os jogos. Daqui a pouco, se o Sassi não está bem, ele tem o Vitinho. Ah, prova disso. Não muda o esquema. É, que não tinha. A gente não confiava nesse Vitinho. Ainda não confia muito. Ainda não confia. Mas se ele recuperar realmente, aí sim. Aí tu ganha uma tranquilidade para poder, se não usar o time reserva ou só reserva, mas dar uma reforçadinha, botar um outro titular. Foi um time que tem dois centroavantes da categoria, da qualidade de Nilmar e Lisandro Lopes. Nenhum time do Brasil. Nenhum time do Brasil. O Diego Aguirre vai se dar ao luxo, na quarta-feira, de deixar o Nilmar como arma para segundo tempo. Isso é. Ele fez isso com o D'Alessandro e Valdívia. Fez isso com o D'Alessandro e Valdívia. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Impressionante. Impressionante. É como se tu deixasse o Messi e o Neymar para segundo tempo, do tipo, vamos esperar o adversário. Não, ele tem coragem para fazer isso, mas lhe foi dado um grupo qualificado para fazer isso também. Por isso que essa questão do conceito de jogar com o time titular ou reserva só depende do grupo. Eu não acho certo agora. Se tu tiver um grupo que te permita isso, tem que fazer. Mas ninguém tem 30 jogadores com ótima capacidade. Não, não, não tem 30. A gente já tem 15. Mas igual ele pode. Tu pega o Nilmar, por exemplo, o melhor exemplo dessa situação é o seguinte. O Nilmar sentiu, teve um problema durante o Grenal, já havia sentido um desconforto antes do jogo. É. Não, o Ribeiro disse que ele estava lesionado. Não, não é mentira. Não é mentira. Não é mentira. O que é que aconteceu? O Nilmar agora fica no banco de reservas. Joga o Lisandro Lopes. Então o Nilmar pode entrar no jogo. Foi lhe dado o grupo, tá? Mas o William, o Jefferson, o Dourado já estavam aqui. Perfeito. E o Agui, que morreu. Não, não, tudo bem. O Dourado. É isso aí. Mas o mérito foi aproveitar os jogadores. Porque em outras condições não apareceriam os citados. O mérito do Agui está caracterizado e isso não se discute. Vamos ao intervalo. E já voltamos, tem os gols do Campeonato Brasileiro. Enquanto a gente vai fazendo o programa aqui ao vivo, vai esquentando a chapa no departamento de futebol do Grêmio. E há cada vez mais uma tendência de que alguma mudança aconteça ao longo dessa segunda-feira. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Guine Esportes. Tudo pra tudo quanto é esporte. Namoro é reciprocidade. É compartilhar momentos, entender os sentimentos, dividir gostos e opiniões com liberdade. É ter alguém que te impulsione a ser uma pessoa melhor. Namorar é ter a certeza de que duas pessoas tão diferentes podem ser felizes juntas, enquanto houver verdade e amor. 12 de junho, dia dos namorados. Uma homenagem Bandi Você quer internet banda larga com o melhor preço do Brasil? Não é pegadinha nem oferta escondida. É simplesmente o melhor preço. Na SIM, você tem 10 megas com Wi-Fi grátis por apenas R$ 34,90. Pode assistir vídeos, jogar online, acessar e-mail e encontrar seus amigos. Muito mais, por muito menos. É isso mesmo. 10 megas mais Wi-Fi por apenas R$ 34,90. Sem oferta casada, sem pegadinha. Ligue agora e assine. Internet, pelo melhor preço. É na SIM. Consulte nossas ofertas de TV por assinatura. R$ 4004,006. Consulte viabilidade técnica e condições de aquisição. Donos da bola. Oferecimento, shampoo Clearman. Limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Vamos mostrar gols desse final de semana do Campeonato Brasileiro. Primeiro, o atropelamento que o Atlético impôs no Fluminense, né? 4x1 o Atlético voando no Campeonato Brasileiro. Esse é o grande candidato ao título, hein? E o Fluminense é o rebaixamento. Esse Fluminense vai brigar para não cair. O Fred que recupera em 2009, lá quando ele salvou. Perdeu a parceira, né? Eu não acho que o Atlético Mineiro tenha grupo melhor que o do Inter. Só que essa largada, ele vai ter possibilidade de abrir um espaço importante. É, mas ele é um time... Eu não gosto do Leviro, mas é o time do Atlético, é um time muito bom, tio. É bom. Eu não reforço a classificação do Inter, né? Sobre o Atlético, não já estava. Santos e Cruzeiro. O Santos venceu por 1x0. O Cruzeiro não somou nenhum ponto em duas rodadas. Poderia ter feito mais, Santos. Olha lá, olha lá. Olha o Fabrício. Fabrício e o Giovani. Olha ali. Esse menino chuta muito bem. Pimpa! Balançou o corpo para o lado errado. É um negócio impressionante. Chegou a dar o lado, assim, bate coisa incrível. O cara estava ouvindo a transmissão, o Ribeiro não citou o nome do Fabrício. Não citou o nome do Fabrício a transmissão inteira. Mas foi um golaço, né? O Fabrício... Olha o Fabrício, olha o Fabrício como ele dá o lado, ó. Tipo, bate, bate, vai. É, foi um golaço. É, foi o... Velho e o Fabrício sempre... E o Lucas Lima talvez comece a pensar em receber uma chance na seleção. Goiás, 2, Atlético Paranaense 0. Atlético Paranaense é outro time que pode brigar, hein? Pegar na parte de baixo. Não é o do Inter, mas é um time ruim esse do Atlético Paranaense. Ah, é muito ruim. É, é muito ruim. É, e consegui fazer 3 do Inter, acreditar. Belo gol. E o Goiás é um time chato no Serra Dourada, né, Gabriel? Ah, o Goiás vai ficar naquela parte do meio da tabela ali. É, mas é difícil ganhar deles lá. Vai ser oitavo no campeonato ou décimo. O Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique fez os dois gols. Esse campo do Serra Dourada é muito grande, né? É fofo. Ah, e eles estão acostumados a jogar lá. Muitos times têm dificuldade lá. E temos também a derrota de São Paulo para a Ponte Preta. São Paulo em crise total. Cara, o Cajá foi... Depois nós vamos falar o que está aí, né? Um golaço do Cajá. Vamos colocar aí Ponte Preta 1, São Paulo 0. Ponte Preta do Guto Ferreira, hein? Guto Ferreira fazendo um trabalho muito bom lá, hein? É, muito bom. Ele é muito bom, profissional. O Cajá aqui fez um golaço contra o Grêmio aqui, né? É, o Cajá que joga bem na Ponte Preta. Bate muito bem na bola. Ah, mas o meu goleirinho também está na geriatria, né? Se o São Paulo ganhasse, viraria líder do brasileiro. Aí perdeu num estádio sem torcida. É, o São Paulo vai agilizar a vinda de um treinador aí. Alô, João Batista. Meneghete, alguns recados aqui, ó. O Juliano, como muitos, não tem condições de vestir a camisa do Grêmio. Ele não consegue dar passe certo e não faz gol. Está falando o Diogo. E o Rodrigo falou, fecha o Grêmio e começa tudo do zero. Renato, é para terminar de vez. A boa notícia para o torcedor, cheque se é uma boa notícia. Dois reforços virão. Garantem as pessoas da direção. Nenhum nome de peso. Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Com todos vocês, uma excelente segunda-feira. Tchau. Olha, você não pode perder de segunda a sexta-feira o Brasil Urgente com notícias aqui do nosso estado. Segunda a sexta, 4h15 da tarde. Porque você sabe, né? Eu estou de olho. Durante a minha vida, estive ao lado de quem precisou. Passei a vida disposto a ajudar. E hoje, quem precisa de ajuda sou eu. E aí E aí E aí E aí E aí